Uai, eu tô vindo na casa! Tá bom levar pra dentro do carro pra ficar com a gente, tá bom? Tá bom. Aqui, ó. Coloca ela dentro! Ô, gente! Vai tomar! Vai levar seu carro e ir embora! Ah, é que ela tá fazendo o carro! Tá voando! Ela tá voando com o carro! Não! Para com isso, Rena! Gente! O carro quebrado tem o urso lá fora! Cuidado! O urso! Cuidado! Cuidado! É o ursinho! Corre! Ursinho! Ursinho, ursinho, ursinho! Titio! Não chega! Não chega perto não! Titio! Ele é bravo! Eu vou fazer carinho nele! Vai montando o carro que eu vou fazer carinho nele! Não! Ele vai te morder! Olha, eu vou fazer carinho no rabinho dele aqui, ó! Carinho! Rabinho! Rabinho! Ele tá te mordando! Ah! Ah! Cuidado! Ele tá te atrapando! Papata! Quase ficou! Olha lá, gente! Ele me viu, não! Ele tá quebrando tudo! Ô, Silvio! Quebra tudo! Não, Silvio! Eu vou quebrar o carro! Olha só, Silvio! Sai, Silvio! Sai! A gente vai montando... Põe a roda! Põe a roda, Henrique! Ai! Põe a roda! Rápido! A gente tem que ter rápido pra montar enquanto o urso tá pegando a gente! Rápido! Ai! Ô, gente! Olha esse turbão! Põe a roda! Coloca! Eu comprei um jato! Um jato que a gente pode pôr no nosso carro pra fazer o nosso carro correr muito! Pra gente poder escapar do ursão, tá bom? Coloca! Põe todas as rodas! Ele tá quebrando o carro! Para de pular no carro, Silvio! Porque o carro não é pula-pula! Não é pula-pula, não! Corre, Lokes! Lokes! Vai ser demorado! Ali tem uma Lely! Não me viu, não! Lely, bota o carro rápido! A armadilha de urso aqui! Eu vou pegar o tubo! Olha aqui, gente, o tubo! Tá vendo a voltinha? Tá vendo? Aqui, ó! Olha o tubo! Nath, olha aqui, Nath, o tubo! Que eu comprei o tubo! Deixa eu ver! Olha! Dois foguetes! Vou colocar o outro aqui, ó! Você viu? Olha! Ó! Vamos rapidinho, que a gente tem que usar ele pra poder escapar, né? Pra poder escapar do ursinho, né? Do ursinho! Sim! Gente, mas eu acho que o ursinho se perdeu! Lokes, vem levar meus filhos aqui, olha! Lokes, esses ovos aí! Nath, isso aqui é só um ovo com cara! São meus filhos! Não, Nath, isso é ovo com cara! Nath, é ovo com cara! Vamos ver se o ursinho gosta de engolir eles! São meus filhinhos! O ursinho! Olha que bonitinhos! Você gosta de engolir isso aqui, ursinho? Não leve meus filhos pra comer, não! O ursinho, come! Come! Eu não quero comer não, Nath! Nath, tenta passar ursinho por cima da ratoeira! Tá bom! Não funciona não! Ele não sai na armadilha! Eu acho que o Sil não funciona com a ratoeira, porque ele só funciona com rato! Porque quando não é rato, é o ursinho! Ô gente, o ursinho tá dentro da casa! Uai, ele tá dentro da casa! Uai, ele tá dentro da casa! Uai, ele tá dentro da casa! Ah, 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 ah! Uai! Entra aí o Lúcio! Me desculpa! Desculpa nada! Foi sem querer! Agora a casa é dele! Não, ele foi embora! Ele foi emborinha! Vamos pôr o gazu-gazu no nosso carrinho! Procura a bateria! Todo mundo! Alguém achou a bateria? Já coloquei! Já coloquei, já! Já colocou, Niki? Já colocou? Aham, já! Agora é só a gente colocar a gasolina! O que falta? A água! Tá faltando um pouquinho de água! Tá bom! A aguinha tá dentro da casa! Aí a gente tem que pôr a aguinha no tanque de aguinha! Ô gente, tá faltando a coisinha! Onde que é isso aí? Põe? Vou pôr a aguinha! Onde que é isso? Aqui na frente! Aqui! Agora o nosso carro tem aguinha! E agora o nosso carro tem gasolina! Essa potinha aqui, põe ela aqui! Tá todo mundo preparado pra gente pegar o nosso carrinho e usar o tubo? Preparando! O Niki vai dando a instrução, tá bom? Niki, vai falar o que tem que fazer, tá bom? Tá bom! Vai, vai, vai! Passou! Passou! Espera eu! Vem, Niki, vem! Soba! Aí, foi! Mas acho que o ursinho já foi embora! O ursinho não já foi embora? Agora vai pra estrada! O ursinho! Vai embora! O ursinho! O ursinho foi embora, né? Mas gente, vou fazer um teste pra gente ver o que acontece se a gente usa o tubo, tá bom? Tá bom! Tá bom! Faz o teste! Um, dois, três e... Tá indo rápido! Que velocidade! A gente usou a velocidade de tubo, não usou a velocidade de tubo! Usou! Muito rápido! Ô gente, eu quero ver como que é quando usa a velocidade de tubo do lado de fora, tá bom? Ô gente, vocês querem parar ou querem ficar? Tá bom! Ó, essa casinha! Para, 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 para! Vamos na casinha! Mas se tiver coisa ruim na casinha... Olha, mas olha aí dentro! Claro que não! Não, deixa eu ver com comida! Eu tô com a antena, eu vou ver o que tem! É porque a gente tem que estar preparado pra... Olha que bonitinho, gente! Bonitinho! Que bonitinho! É um mini cérebro! Gostoso! Ah, não é de plástico! Eeeeca! Eu pensei que fosse de chiclete! Olha, gente, é uma casinha que todo mundo tem carinha feliz! Hoje é cheia aguinha! De água a gente não passa falta, não é? É, não falta! Eu quero ver o carro, como é que ele funciona com o turbão, tá bom? Tá bom? Acelera! Ô gente, agora tá ficando muito escurinho! Tá ficando escurinho! E tá ficando frio! Ô gente, será que a gente consegue achar o pai? O pai daquele urso? O pai? Será? Porque o urso já é grande! Então o urso quando é grande, ele se tem um pai, o pai vai ser muito grande! Porque se ele é filho, ele é pequeno e se tem um pai, o pai é grande e ele já é grande! O pai deve ser grande e grande! Querem parar ou querem ver? Ô gente, hoje eu quero ir bem longe! Bem longe! Vamos bem longe! Vamos até mil metros! Isso! Nós já temos água, aí agora nós já temos ainda muita gasolina! Quando tiver acabando a gasolina, a gente para na lojinha e compra gasolina, não é? Sim! Isso mesmo! Aqui atrás, aqui atrás, tem coisa atrás do carro! Aonde tem coisa atrás do carro, Niki? Quem? Olha o shopping, olha o shopping! Olha o cachorro! 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 Olha o cachorrinho! Será que ele morre? Oi, titio! Oi! Ele tá comendo um peixe, gente! Um peixe! Olha lá, ela tá comendo um peixe! Olha que bonitinha! Comendo peixe! Faz carinho! Olha! Eu roubei o peixe dela! Ei! Ai, Loki! Coitado! Eu vou levá-la com a gente! Não, Mandinha, solta ela, Mandinha! Solta ela, Mandinha! Volta aqui! Mandinha, pega ela que eu vou devolver o peixe para ela, Mandinha! Pega ela, eu vou devolver o peixe para ela! Vem cá, Mandinha, para eu devolver o peixe! Ela vai viajar com a gente! Volta aqui para eu devolver o peixe para ela, Mandinha! Ei, deixa eu ver o peixe! Coloca ela no banco! Aqui, toma o peixe! Hum, gostoso! Tá soltando fumaça! Tá soltando fumaça! Não! Água tá acabando! Pegue água rápido! Volta aqui, bichinho! Vai quebrar o carro! Não, pera um pouco! A gente tá pegando aqui o bichinho! Porpresa! Vamos pôr o bichinho no carro aqui, ó! Aqui, né? Precisa do carro! Aqui! Põe ela dentro do carro para a gente levar para passear! Olha, Rina! Aqui! Tá bom levar para dentro do carro para ficar com a gente, tá bom? Tá bom! Aqui, ó! Coloca ela dentro! Ó, gente! Bora tomar! Bora tomar! Eu tô empurrando o carro! Eu tô empurrando o carro! Eu não quero que a Rina vá escutar a gente! Vai, Mandinha! Joga ali a Mandinha, vai! Vai, Rina! Vai! Essa Rina tá parecendo um bezerro! Vai, Mandinha! Opa! Ela tá parecendo um boi? Não, um boi? É! Um boi! Ela tá quebrando o carro todo! Ela tá quebrando o topo! Vai acabar a água do carro! Olha o pai urso! O pai urso lá na frente! Eu já amarrei ela, Mandinha! Deixa ela! Ah! Ela tá mais empurrando o carro! Olha o que você fez! Ela tá tirando o carro, Rina! Ela tá voando o carro! Ela tá voando o carro! Olha com isso, Rina! Eu acho que ela é do Papai Noel e ela tá achando que isso é o trenó do Papai Noel! Olha ela! Assumiu? Assumiu! Assumiu! Ela foi embora! Tadinha, né? Gente, eu tô triste! Eu também! Vamos dar um nome pra ela, o nome de memória? O nome de memória? O nome de memória! Vamos! O Renan! O nome de memória dela vai ser... Renan! 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 Renan Renan! Renan Renan! Renan Renan! A gente tem que achar uma outra coisa agora da Renan Renan! Eu queria muito achar uma Renan Renan, gente! Porque aquela Renan Renan, ela veio... Ela era especial! E ela foi embora nas nossas vidas! Ela já não veio e foi embora nas nossas vidas! Sim! Ela veio e foi embora! Ela veio, trouxe muita diversão e alegria pros nossos corações! E depois ela deixou... Tá tomando gasolina! Não, mãe Tinha! Tem muita gasolina, mãe Tinha! Mas só um porcento de bateria! Tem coca! Tá rapidinho! Gente, a gente já andou um quilômetro, um quilômetro! Tantão, né? Isso é todo! Não! E a gente já viu... Passou tão rápido! O carro! Peguei ele! Peguei ele! Ah! Ah! Não, gente! Pode ser! Bateu no carro! Eu queria ver o carro! Bateu na pedra! Ah, não! Eu queria ver o carro que tava na nossa frente! Que carro que tá na nossa frente? Hum! Acelera! Tem alguma coisa pra... Alguém bateu no carro de novo! Não, gente! Sou que tô soltando o tubo! Olha só! Vou soltar o tubo! Não! Viu? Sou eu? Vocês acharam que tinha alguém fazendo treme-treme no carro, né? Tá nos assustando, hein? Não, não era a pessoa não! Era eu rir! Eu vou usar toda a energia que eu tenho pra gente poder ir bem rápido, tá bom? Ah! Vai! Eu vou usar toda a gasolina que a gente tem! Olha o Sil! Olha o Sil! Olha o Sil! Vai pra vocês! Olha o Renan! O Renan! O Renan! O Renan! É o Renan Júnior! É o Renan Júnior! A gente tem uma família de Renan Júnior! Olha a casa! A casa! Gente! Vamos à casa! Essa casa é a nossa última chance! A gasolina acabou! Acabou! É tudo ou nada! Vai ser tudo ou nada! Ah! Não foi! Não foi! Ah não! Ah não! Pega o cor da gasolina! Pega o cor da! Não tem! Pega o tijolo! Não tem! Gente, eu acho que foi nada! Ho, Coming Device m Moses! Sao! Alvaro Du, Que me faz raios нашimangémom O que eu tenho que fazer fracas! Eu o te amo! E aí Pega o corpirando você!